Eu não posso viver sem teu amor Não consigo me afastar de ti Pois tu és a vida que há em mim Ninguém faz me sentir assim E a cada dia eu sinto teu cuidar Oh, Deus de amor E pra sempre tu vais me guardar Serei feliz somente ao teu lado Sempre Sempre vou te amar Sempre Sempre vou te amar Te seguirei Seja onde for Sempre 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 Vou te amar Sempre Te seguirei Seja onde for Sempre Tu me tocas E eu te louvo Só tu reinas Em meu coração Eu não posso Viver mais sem ti Tua voz em mim É uma canção É uma canção E a cada dia Eu sinto teu cuidar Oh, Deus de amor E pra sempre E pra sempre Tu vais me guardar Serei feliz Somente ao teu lado Sempre 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 Vou te amar Sempre 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 Vou te amar Te seguirei Seja onde for Sempre 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 Vou te amar Sempre 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 Vou te amar Te seguirei Seja onde for, sempre Seja onde for, sempre Seja onde for, sempre Seja onde for, sempre